O que eu quero fazer, assim, hoje que tu deixou invadir o teu espaço, maravilhoso, cheio de coisas lindas, incríveis, e eu sei que as tuas peças, as roupas que tu escolhe, elas são muito mais do que roupas de valor financeiro, e sim, são coisas de valor emocional. Então, assim, você busca e passa pra gente uma personalidade muito forte, de alguém que se garante, entendeu? Mas é verdade, que é o que é. E isso transmite, né? Mas eu já te vi, assim, vestida em festas, com alfaiataria, já te vi com alta costura, e te vejo no dia a dia, bem despojada, que eu acho que a tua essência é essa. Versátil, linda, maravilhosa. Versátil. Me mostra, amiga, assim, ó. Primeiro eu quero ver aquela peça que é a tua grande paixão, que resume um pouco da tua personalidade. Ai, meu Deus. Eu quero ver aquela peça que é a tua grande paixão.